Fala galera, que vai ser mais vindo para o canal galera, e a gente acabou de encontrar galera, esse senhor aqui de rolinha, em cima galera, em cima do pé de trapear, né, vocês podem estar vendo aqui, a gente está no alto do pé de trapear, na casa aqui embaixo, e olha onde ela foi que ela fez, galera, há uns tempos atrás aí meu tio, cortou aqui, né, para trapear, as galhas dele, e mesmo aqui galera, onde ficou a barroquinha aqui, foi onde ela fez um ninhozinho, né, e muito alto, está no canto bastante alto, como vocês podem estar vendo aí, e a gente vai tentar galera, acompanhar aí, passo a passo, está mostrando para vocês aí o nascimento dos filhotes, está mostrando para vocês, né, e em toda a gente é sempre esse, é de mostrar, está sempre preservando aí, né, para que a turma sempre possa estar preservando aí, não mata as bichinhas aí, e agora galera, a gente vai descer, porque a gente está em uma galera muito alta aqui, e se a gente não tiver cuidado, a gente cair daqui e pronto, porque é muito alto, é muito alto mesmo, é muito alto, e a gente vai descer agora, e isso aí, mostrando mais um resíduo para vocês aí, né, mostrando um pouco aí da, da natureza aqui, né, do sítio aqui, do nosso dia a dia, do sítio aí, a gente sempre está apostando, sempre um pouco do nosso dia a dia aí, né, mas sempre conscientizando as pessoas a estarem sempre preservando a natureza, né, e é isso aí galera, um abraço a todos aí, valeu aí, agradeço a todos aí, né, que estiverem assistindo o vídeo aí, né, se inscrevendo no canal, né, comentando e compartilhando nossos vídeos aí, para que a gente possa vir a estar crescendo aí, mais a mais aí do nosso canalzinho aí, galera, um abraço a todos aí, valeu!